hoje dia 15 de janeiro acho praticamente hoje estou recomeçando o trabalho de 2024 e esse ano vai ser pegada forte muito mais do que tem sido nosso trabalho é visão planejamento resultados estamos com o prefeito ricardo nunes e com vereador gilson barreto mostrando a verdade ea realidade dos fatos para você não apenas pensar mas ver adquirir consciência e fazer o que deve ser feito e o que deve ser feito você sabe o que deve ser feito o fato é aqui embaixo está o blog para você acompanhar o que todo vídeo nós fazemos é um ofício e esse ofício tem um sei tem um número para você acompanhar é só você colocar o nome da vpr o nome da rua e você já viu o vídeo e acompanhe e aquilo que não fizer liga para gente e a gente vai até aí e dar andamento nele com ofícios o que nós fazemos é dar para você cidadão o que você não pode fazer sair às ruas e promover cidadania é você que é o responsável por tudo isso aqui embaixo o telefone de contato é o whatsapp e também se você quiser colaborar fique à vontade não pedimos mas também não recusamos o fato é o trabalho que nós fizemos fazemos é para todo mundo mas o foco é você porque tudo começa e termina com o cidadão e a partir de hoje vamos mostrar aí muito mais do que você tá pensando o trabalho a verdade a realidade e os fatos para você saber em quem você vai dar a sua verdade se a pessoa continua ou não dê um like nesse vídeo visão planejamento resultado juntos a nós